Pecuaristas do interior do estado estão sendo beneficiados com o programa estadual de incremento da qualidade genética da pecuária de carne e leite, o Dissemina. O programa já beneficiou cerca de 21 produtores na região da campanha. O programa foi lançado em 2012 e busca melhorias no gado de leite e de corte. O sêmen comprado pelo programa é distribuído em todas as propriedades cadastradas. Para fazer parte, os produtores devem possuir uma propriedade rural de até 300 hectares e ter cerca de 70% da renda familiar, além de possuir uma certidão de declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP. O primeiro procedimento para se cadastrar no programa é fazer um levantamento de quantos animais o produtor tem na propriedade. José Ibanez tem 18 animais em Bagé na região da campanha. Destes, 10 já fazem parte do programa. É um começo da genética. Então, com um tempo, daqui talvez uns dois anos, três anos, que vai nos aparecer o resultado. Entre os benefícios da reprodução por inseminação artificial, estão o melhoramento genético do rebanho, o controle de doenças e o cruzamento entre raças. O processo consiste na deposição mecânica do sêmen no aparelho reprodutivo da fêmea. Para se ter uma ideia, através de monta natural, um touro pode gerar entre 120 e 400 filhos. Com um procedimento artificial, o número pode chegar até 500 mil. O programa do governo do estado tem o objetivo de qualificar a genética de pecuária da carne e do leite. O programa distribui material genético a custo zero e nitrogênio líquido a preço de custo aos agricultores. O dissemina é para melhorar a genética do gado, de todo o produtor familiar. A inseminação é artificial. Ela consiste em não ter mais o touro na propriedade e trazer para ela a propriedade e melhoria genética. Em Bagé, mais de 2 mil doses já foram utilizadas nas inseminações. São cerca de 28 propriedades cadastradas e 17 animais inseminados, o que acarreta em mais de 200 mil litros de leite por mês. Bagé foi um dos 30 primeiros municípios a receber o programa. A meta é que a inseminação artificial acessível aos pequenos produtores chegue em 150 cidades gaúchas até o fim do ano. Legenda Adriana Zanotto